Olá, meu nome é Karine Oliveira, eu tenho 27 anos, sou moradora aqui do Gevelho da Federação e também sou dona da Wakanda Educação Empreendedora, que é um negócio de impacto social daqui de Salvador que atende empreendedores periféricos e também gente que empreende por necessidade. Então, pensando no que é Salvador e pensando nos bairros periféricos, pensando exatamente nesse público, que eu percebo que Salvador precisa olhar mais para a economia que está nos bairros, porque, inclusive, foi essa exatamente economia que não parou e que fez com que várias pessoas conseguissem ter renda e também conseguissem sobreviver durante essa pandemia. Então, que a gente possa realmente começar a criar um Salvador pensando nesses pequenos empreendedores como eles merecem. Exatamente da forma com que eu não posso pensar em economia só pensando na macroeconomia, nessa economia de empresas enormes. Eu tenho que começar a olhar para esses empreendedores pequenos que estão indo em vários bairros a isso, aceitando muitas vezes famílias inteiras. Então, pensando nisso, é que eu apoio a Olivia Santana para ser prefeita de Salvador, porque não só pelo trabalho que ela já teve em apoio à geração de renda e, assim, né, a superação da pobreza com relação a várias outras mulheres negras, que, inclusive, são líderes em empreender e, geralmente, estarem nas suas famílias aí, enquanto chefes de família, mas também pelo seu trabalho na SET, pelo seu trabalho na SPM e pela grande gestora que ela vai ser. Então, eu tô com a Olivia. E você?